Estas duas coisas de investir em combustíveis fósseis e investir nas renováveis é completamente compatível com o capitalismo. Cada coisa que gera lucro é bem-vindo no capitalismo, só que não está bem-vindo no planeta habitável. Então, o clima, sabemos, é... Pronto, há alterações climáticas, combate às alterações climáticas. Máximo é porque nós temos que travar o aquecimento global nos próximos 5 até 15 anos. Então, por exemplo, as emissões de gases com efeito de estufa têm que fazer o pico durante este período e vamos ter que baixar as emissões radicalmente em muito breve. A sociedade tem que fazer duas coisas. Um é parar os combustíveis fósseis, porque a matemática é simples. As infraestruturas já existentes dos combustíveis fósseis neste momento, a funcionar, são mais que suficientes para passarmos o tal limite de 2 graus de aquecimento global, a partir do qual o processo pode se tornar irreversível, ou seja, fora do nosso controle. Em segundo lugar, obviamente, temos que começar a fechar infraestruturas já existentes, que implicam uma transição energética justa. Então, a nossa linha de ação tem a ver com estas duas linhas e, mais concretamente, neste momento, temos uma campanha Parar o Furo, que é Parar o Furo.pt. Está marcado um furo de prospeção de petróleo e gás em Alves Azul e temos que parar neste furo. Cada vez que a população, as autarcas, organizações da sociedade civil, até a Assembleia da República, dizem que este furo não deve acontecer, o governo encontrou uma forma imaginativa de contornar o assunto. Ou seja, neste momento, este assunto não é um assunto meramente legal, não é um assunto meramente administrativo, é um assunto de vontade política. Isso é a nossa análise da situação e nós vamos agir neste sentido, vamos continuar a organizar e mobilizar a sociedade para criar a pressão suficiente para parar este furo e outros furos. Empregos para o Clima é uma campanha que junta trabalhadores e ambientalistas, tem apoio dos vários sindicatos e apoio de várias outras organizações, que podem ser ambientalistas ou, pronto, organizações da sociedade civil, que faz uma proposta concreta sobre o que deve acontecer para combater as duas crises, a crise climática e a crise social de desemprego e precariedade. Nós fizemos as contas, podemos criar 100 mil novos postos de trabalho, ou seja, se o governo ou os governos querem, 100 mil novos postos de trabalho podem cortar emissões por 60, 70% em 15 atos. É exatamente o que é necessário, o que é obrigatório por causa da ciência climática, pronto. Aí não há discussões no sentido de física e química não fazem negociações. Sejam racionais. Nós temos um planeta e este planeta não faz negociações. Este planeta pode continuar sem civilização. O realismo político é travar as alterações climáticas, manter um planeta habitável. E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho